Eu menti quando disse que te perdoava Iludi quando disse que ainda te amava Só tava tentando esconder essa mágoa Só tava tentando esconder essa raiva Eu tô de você, porque cê fez isso com a gente Você sabe eu não desço do salto Mas a vingança falou mais alto Cê vai passar o que eu já passei Cê vai chorar o que eu já chorei Vai ter troco sim, eu também sei trair Cê vai passar o que eu já passei Cê vai chorar o que eu já chorei Vai ter troco sim, eu também sei trair Eu menti quando disse que te perdoava Eu menti quando disse que ainda te amava Só tava tentando esconder essa mágoa Só tava tentando esconder essa raiva Eu tô de você, porque cê fez isso com a gente Você sabe eu não desço do salto Mas a vingança falou mais alto Cê vai passar o que eu já... Cê vai chorar o que eu já chorei Vai ter troco sim, eu também sei trair Cê vai passar o que eu já passei Cê vai chorar o que eu já chorei Vai ter troco sim, eu também sei trair Vai ter troco sim, eu também sei trair Cê vai passar o que eu já chorei Busca pra rede ouro Cê vai passar o que eu já chorei Cê vai passar o que eu já chorei Cê vai passar o que eu já chorei Cometo não fazer você chorar Sei bem que você Já se deu muito mal Agora tá com medo de sofrer Com medo do amor Tente que eu vou te machucar Mas eu não vou Tô tenho vocação pra trair Dá uma chance pra mim Aceitar eu pra ser seu chave Dá uma chance pra mim Que eu vou amar você até o fim Dá uma chance pra mim Aceitar eu pra ser seu chave Dá uma chance pra mim Eu vou amar você até o fim Chama, chama, chama que eu vou Minha raqueira Isso é buscar pra rede ouro Prometo não fazer você chorar Sei bem que você Já se deu muito mal Agora tá com medo de sofrer Do medo do amor Do medo do amor Crente que eu vou te machucar Mas eu não vou Não tenho vocação pra trair Dá uma chance pra mim Dá uma chance pra mim Aceitar eu pra ser teu chave Dá uma chance pra mim Eu vou amar você até o fim Dá uma chance pra mim Aceitar eu pra ser teu chave Aceitar eu pra ser teu chave Dá uma chance pra mim Eu vou amar você até o fim É buscar pé É buscar pé a rede ouro Para todo o Brasil Vem que vem Ei amor Me diz como é que tá aí sem eu Você deixou O coitado do meu coração Eu sinto falta das cavalgadas Que a gente dava ao entardecer Lá na fazenda tem quase tudo Mas tudo é nada se não tem você Saudade do teu beijo no forró colado Depois da vaquejada na hora do mar Nega volta pro seu nego Nega volta pro teu nego Olha a saudade do teu beijo no forró colado Depois da vaquejada na hora do mar Nega volta pro teu nego Nega volta pro teu nego Que bate pouco a gente resolve com beijo Eu convido A saudade do teu beijo no forró colado Nega volta pro teu nego 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 Que bate pouco a gente resolve com beijo Obrigado Obrigado meu amigo Obrigado meu amigo Busca Pé Arreio de Ouro Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando o passo Tô sem malícia daquele jeitão Se bater de frente vai ter um jogão Desce de visão Sobe de visão E pra te provocar eu faço tudo te olhando Olha a pedrada do Raquel Pra cima de meu frente Pra cima de do Rodrigo Pra cima do Rodrigo Eu tô enrogado com essa danada do lado do geradão Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô enrogado com essa danada do empate do geradão Ela tá jogando fácil, tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce decisão, sobe decisão E pra te provocar eu faço um jogo Desce comigo, vai, deixa comigo Desce decisão, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce decisão, sobe decisão E pra te provocar eu faço tudo te olhando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Rote-bala na Badeira Acabei de ser expuso da minha própria casa E o pior que tava errado e tive que aceitar Tudo por causa de um print, de uma desgrabada E eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Foi só eu falar que eu não queria mais, que eu ia ser fiel Pra minha mulher receber fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Olha o estrago que faz a pariga apaixonada Destruiu a minha vida, destruiu a minha casa Destruiu a minha casa, olha o estrago que faz a pariga desgraçada Destruiu a minha casa, olha o estrago que faz a pariga desgraçada Destruiu a minha casa, olha o estrago que faz a pariga desgraçada Ei, quantas bocas erradas você vai beijar Pra perceber que a certa é a minha Querer voltar pra minha vida Tá perdendo tempo, já sabendo que com o tempo vai bater saudade E vai bater na minha porta Tô imaginando essa cena agora Não vou ser chorando E eu sorrindo te mandando embora O mesmo pé que foi, vou te derrotar Carente, olha sentindo saudade da linda Você foi tão inconsequente O mesmo pé que foi, vou te derrotar Sofrendo, achei que tinha te perdido Mas vejo que foi só livramento Não tá perdendo tempo, já sabendo que com o tempo vai bater saudade E vai bater na minha porta Tô imaginando essa cena agora Com você chorando, com você chorando Com você chorando e eu sorrindo te mandando embora O mesmo pé que foi, vou te derrotar Carente, sentindo saudade da linda Carente, sentindo saudade da linda Oh, paixão Vem, vem Carente, sentindo saudade da linda Vai, meu tchê, tchê, tchê Vai, meu safadão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Vai! Dá uma tremidinha Dá uma tremidinha Mas olha que chegou, chegou foi o buscão Com uma parada nova pra tocar no paredão E chama as amigas que vai começar a festa E todo mundo onbelecendo, rojo de bala vai, vai E todo mundo vai fazer o que Alex é mandar E todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho O que Alex é mandar, todo mundo vai fazer O que Rod balea vai mandar, todo mundo vai fazer Dá uma enginadinha Dá uma enginadinha Ai meu pretinho, tá nas suas mãos, pra cima do rosto de bala, vai O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Eu disse, olha que chegou, chegou foi o buscão Dá uma parada nova pra tocar no paredão Chama suas amigas, vai começar a festa E todo mundo obedece quem, quem, quem O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho, faz o quadradinho Faz o quadradinho, faz o quadradinho E todo mundo vai fazer Porque a Alexa mandar, empolguei, empolguei Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha Tá vendo aí, ela já tá falando E tá que saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Já que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar com mim Porque eu sou seu raquer preferido Eu sou seu busquinha preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar com mim Porque eu sou seu raquer preferido Eu sou seu raquer preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá que saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Mas sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo a atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a fortaleza pra ficar com mim Porque eu sou seu raquer preferido Eu sou seu raquer preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar com mim Porque eu sou seu raquer preferido Porque eu sou seu raquer preferido Eu sou seu raquer preferido Olha a pegada do vaqueiro Você me pediu pra te esquecer Só que agora Só que agora disse adeus Nossa dor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar Não, eu não consigo acreditar Porque você só me usou Não me enganou demais Não me amou quando eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era onde É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nossa dor chegou ao fim Eu não consigo acreditar Eu não consigo acreditar Que você só me usou Ou me enganou demais Não me amou quando eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É hora de ser feliz Isso é reio de ouro E buscar bem Meu tchê 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 Alô, inglês, gavião Olha o sucesso aí do roqueiro Trocou Um salto alto Pelo um par de botas Largou a lida louca Da cidade Pra morar mais Eu na roça Trocou Um carro importado Num cavalo Da riada Os quadros Pindem pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A revidela agora é o briseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada É na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale Sem mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso minho Vou dar de presente A lua Que eu E trocou Um salto alto pelo par de botas Largou a vida louca da cidade Pra morar mais Eu na roça E trocou Um carro importado no cavalo Da riada Os quadros Pindem pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A revidela agora é o briseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada Na rede do vaqueiro Uma mulher dessa Vale mais Que um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de presente a ela Oh, vaqueirinha Oh, meu amigo Tiet Aquele abraço, meu vaque Isso é a rede ouro E buscar pé E meu tchê-tchê-tchê Puxa meu batera, arroz de bala Isso é buscar pé falando de amor Vem que vem Sei que cê tá namorando E a sua vida vai de vento em popa E eu tô sempre madrugando Te procurando em outras bocas Sei que um beijo igual ao seu Eu não vou encontrar Um amor como o nosso É difícil de achar Na verdade eu tô passando o tempo Na esperança de um dia Ver você voltar Mas se você não voltar Eu nem sei o que fazer Tá difícil superar Impossível te esquecer Mas se você não voltar Eu nem sei o que fazer Tá difícil superar Impossível esquecer você E eu tô ouvindo Eu tô ouvindo A fenomenal Na verdade eu tô passando o tempo Na esperança de um dia Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Impossível esquecer Impossível esquecer você Olha a pegada do rote Embala meu rock Pra cima dele meu pretinho Pra cima dele o campeão Vambora Vambora Meu estilo de vida Vou mudar completamente Eu vou balar no cinto Numa casa com albede Eu vou comprar cavalo Vou correr na vaquejada Só vou curtir piseiro E não vou mais cabalada Vou tocar o asfalto Pelo estrago de bala Acordar de manhã Escutar o cantar do gado O tênis eu doei Não vou mais usar gel Já coloquei a ponta Entrei pra turma Do chapéu Eu vou morar no cinto Eu vou é contra gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mar Vou tocar o sedã Em uma caminhonete Eu vou derrubar Boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no cinto Eu vou é contra gado Meu escritório agora Vai ser no meio do mar Vou tocar meu sedã Em uma caminhonete Eu vou derrubar Boi nas vaquejadas Com o Nordeste Eu vou derrubar Com o nordeste E se a região Buscar fé Meu querido Péu Eu sou cara Não vou patrão Olha a pegada Do vaquejada Vou tocar o asfalto Pelo estrago de barro Acordar de manhã Escutando o cantar do gado O tênis Eu vou derrubar Eu vou derrubar Boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou derrubar Eu vou derrubar Eu vou derrubar Foi o rei mandigueiro Que no espinheiro Não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar a tua hora Que a vaqueirama Te leva O norão Olho Buscar fé Rediou meus vaqueiros Baranhão Piauí, Pernambuco, Alagoas, Zupal Caiapóia quando abram a canção O vaqueiro encorado no mato fechado É grande o piseiro Em Guaracinha feitada e quem organiza é a cinza, é o aqueiro Prepara os cavalos, vai pegar o boi, Zé Carlos do Correio Prepara os cavalos, vai pegar o boi, Zé Carlos do Correio Ei, salgadinho Boi vai e mandinheiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora que a vaquerama te leva o morão Vambam! Oh, vaquerama do meu Brasil É buscar pé, região Humberto Filho, Necal de Alencar, Clá do Rio, Zé Carlos vai tirar tua fama Te bota no chão, te deixa amarrado, te traz do curral onde é tua cama Daniel Alencar mandou avisar, salgadinho Corre na madeira, levanta a poeira, engana o vaqueiro Tá marcado um encontro, a gente se vê lá em Guaracinha O boi vai correr, o povo quer ver quem pega a salgadinho Tá marcado um encontro, a gente se vê lá em Guaracinha O boi vai correr, o povo quer ver quem pega a salgadinho Ei, salgadinho Boi vai e mandinheiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar tua hora Que a vaquerama te leva o morão Vai chegar tua hora Que a vaquerama te leva o morão Vai chegar tua hora Que a vaquerama te leva o morão Ei! Vamos lá! É, quem nunca sofreu, quem nunca chorou Quem nunca bebeu por causa de amor Que atire o primeiro copo Ai! E quem falar que nunca sofreu de amor na vida Quem superou se toca em bebida Falou na sua cara que é mentira Olha que eu já sofri, eu já chorei Eu já bebi, mas superei Eu já sofri, eu já chorei Eu já bebi, mas superei É, quem nunca sofreu, quem nunca sofreu, quem nunca chorou Quem nunca bebeu por causa de amor Atire o primeiro copo Atire o primeiro copo Olha que eu já sofri, eu já chorei Olha que eu já sofri, eu já chorei Eu já bebi, mas superei Eu já sofri, eu já chorei Eu já sofri, olha que eu superei Meu querido Caio A rei de ouro e busca a pé A rei de ouro e busca a pé Esse é a rei de ouro E busca a pé Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo a conversa Civilizar Sei que está esperando uma crítica Mas não tô correndo dessa liga Hoje não tem vilão Hoje não tem vídeo Não tem papel Não tem bebida Você porra, bebe, atacando E eu só com o peixe do troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Consumo as bicas e riscas Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Disputando quem é o mais forte Com você com raiva e me atacando E eu só com o peixe do troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas paixas Como se duas paixas se riscasse Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já nem machuca tanto suas palavras Eu tô querendo conversa Eu tô querendo conversa Civilizado Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vídeo Não tem papel, não tem bebida Você com raiva e me atacando E eu só com o peixe do troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas paixas se riscasse Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva e me atacando E eu só com o peixe do troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe do outro Como se duas paixas se riscasse Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte É quem nunca sofreu Quem nunca chorou Quem nunca bebeu Quem nunca bebeu Por causa de amor Que atire o primeiro copo E quem falar Quem nunca sofreu de amor na vida Quem superou sem coca e bebida Falo na sua cara Eu já sofri Eu já sofri Eu já chorei Eu já bebi Mas superei Eu já sofri Eu já chorei Eu já bebi Mas superei E pra cantar E pra cantar comigo eu convido Eu já sofri Eu já bebi Eu já bebi Mas superei Mas superei Eu já sofri Eu já chorei Eu já bebi Mas superei Valeu Valeu, busca pé, a rede ouro Tamo junto e a pintada Mas superei Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Lá do eu Que jurei Esquecer Tirar ela na minha mente Agora virei independente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de um dia de vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Toda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Saber que ela não é Seca a rede ouro, busca pé, meu tchê 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 O nome dele é Rodbarra na batera Pra cima dele, meu pretinho Pra cima dele Vamos lá Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Um vaqueiro com saudade não aguento ouvir Lá do eu Que jurei Lá do eu Esquecer Tirar ela na minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueijada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Toda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é Seca a rede ouro, busca pé, meu tchê 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 Ainda falando coisas sem pensar Ainda falando coisas sem pensar Toda briga tu quer terminar A porta tá aberta se quiser sair Mas se tu brincar não vou achar ruim A gente se tá bem Não tem porque tu me deixar Para pra pensar Para pra pensar Meu amor Se tu for Não demora Tu vai Tu vai Mas volta Meu amor Se tu for Não demora Tu vai Tu vai Mas volta Tu vai Tu vai Tu vai Tu vai Mas volta Meu amor Meu amor Se tu for Não demora Tu vai Tu vai Mas volta Meu amor Tu vai 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 Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Meu nome é vaqueiro e eu sou nordestino E desde menino conheço esse chão Não nego torrão porque eu sou brasileiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Não nego torrão porque eu sou brasileiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Meu nome é vaqueiro, fogo e amor De pele queimada com chapéu nos olhos Às vezes me dói essa seca em meu chão Mas meu coração é forte e guerreiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Mas meu coração é forte e guerreiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Meu coração é desafiado Pra correr morão Ele é muito ligeiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Pra correr morão Pra correr morão Ele é muito ligeiro Meu nome é vaqueiro, herói do sertão Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Meu nome é vaqueiro, fogo e amor A minha fraqueza e o meu desespero Eu olho é vaqueiro Eu olho é parceiro da filha do patrão No meu coração deu um tiro certeiro Fez esse vaqueiro sofrer de paixão No meu coração deu um tiro certeiro Fez esse vaqueiro sofrer de paixão Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Meu nome é vaqueiro, fogo e amor Esse é reino de ouro em busca, fé, vaqueiro O time é? Só te riquei Eu me aprendo O time é? O time é? Mano é? Te riquei Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Mas toda vez que passo ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar Que todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração me entrega no primeiro olhar Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Se passo numa praça encontro uma flor Me lembra o nosso amor e o perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você Seu rosto na TV, de um atrito e novela Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu nome Tô fugindo de mim, tô fugindo de mim Tô fugindo de mim pra não te encontrar Que eu não vou suportar te ver com outro homem Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Distância e cachaça não vão resolver Não dá pra esquecer amor mal resolvido Briga com o coração, luta contra a razão Acha que está ganhando quando está perdido Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Culpada é o coração que quer amar você Mudei de endereço, de casa e de rua Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto